Olá amigos ligados na TVR para 11 cidades de nossa região. A partir de agora está no ar o TVR Auto, o programa que traz as novidades do mundo automotivo e também as melhores ofertas no ar. A partir de agora, TVR Auto. Jordão Veículos, a número 1 em picapes no TVR Auto. Começando agora com o Honda Fit, é isso mesmo, Pedro? Isso mesmo, pessoal. Você sabe que aqui na Jordão Veículos temos os carros com procedência e qualidade. Vamos mostrar agora o Honda Fit 2015. Faço questão de mostrar novamente o carro inteirinho revisado na garantia de fábrica da Honda. Carro todo original de fábrica. Pode observar que esse carro está em perfeito estado. Carro com banco de couro, ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga leve, modelo novo, motor 1.5. E o precinho também está show. R$ 54,990. E tem muito mais para você aqui na Jordão Veículos. Vem comigo que vocês vão ver. E você também encontra a Citroën C3 aqui na Jordão, não é mesmo, Pedro? Pessoal que está procurando um carro custo-benefício, acaba de achar. O carro já está assessorizado com roda de liga leve, com banco em couro, ar-condicionado, direção elétrica. Carro de R$ 25,990 por R$ 23,990. Dá uma olhada nesse Honda Civic 1.8. Está impecável 2009. Quem procura um Honda, esse está top. Olha que qualidade, Renata. Além da cor, que é muito bonita, o carro com banco de couro completo. E o preço, R$ 34,990 para um carro 2009 nessa qualidade. Gente, bom demais. Vale muito a pena. Vem correndo aproveitar aqui na Jordão. Dá uma olhadinha nesse Fox 1.0 Flex 2014 também. Está bonito, não é, Pedro? Eu faço questão de frisar a quilometragem desse carro. 21 mil quilômetros rodado apenas. Estado de zero quilômetro. Olha que qualidade de veículo. Viu só? É qualidade aqui no preço. Também é o que não falta na Jordão por R$ 31,990. Isso mesmo. R$ 31,990 você encontra esse carro com apenas 21 mil quilômetros rodado. E para quem busca um carro econômico, o Unoway é uma ótima opção. O Unoway 1.4 completo aqui na Jordão Veículos de R$ 28,990 por R$ 26,990. Vem correndo para a Jordão. Não perde tempo. Endereço. Avenida Washington Luiz 1427. Telefone? 3222-7130. E tem WhatsApp? 991-6680-36. É, Jordão. Vem. E no TVR Auto, a maior loja de seminovos de todo o interior paulista, a Auto 7 Class. E é aqui que você consegue comprar o seu carro novo com parcelas baixas, pequena entrada. É isso aí. R$ 1.500,00 de entrada, parcelas de R$ 499,00, sem nenhuma comprovação de renda, apenas com CPF, RG, comprovante de endereço. Confira a oferta. Vamos lá. É o Gol. Gol geração 6, 2013, 1.0, único dono, baixa quilometragem, R$ 1.500,00 de entrada. Pode parcelar a entrada no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes, para facilitar para você. E parcelas de R$ 499,00. É só abrir a carteira, pegar o CPF, RG, o comprovante de endereço, ligar agora aqui na Auto 7 Class. Então, anote o telefone 1534122222, ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 15991583040. Gostou? Ligue agora, mande a sua mensagem agora. Agora, você que está procurando uma caminhonete, olha só, vamos lá. É a Hilux, isso mesmo. Hilux SW, 4x4, motor diesel, único dono, baixa quilometragem, bancos de couro, rodas de liga. Olha que sensacional. Gostou? Gostou? Então vamos lá. Ligue agora, 153412, aqui tem o melhor preço. Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Então, ligue agora, 153412, é 2222. Outro carro também, da linha Chevrolet, vem pra cá. Olha só, é o Onix 2013, metálico, único dono, baixa quilometragem. Olha que carro bonito, direção hidráulica, conjunto elétrico. Confira o carro, olha só a parte interna do carro, todo acabamento. Preço da semana, preço da semana, 34.900, documentação toda ok. Você tem que aproveitar. Onix 2013, baixa quilometragem, único dono, é só aqui, é na Auto 7 Class. Linha popular agora, com ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, completinho, vem comigo. É o Celta, Celta LT 2015, motor 1.0, quatro portas, freios ABS, airbag duplo. Completo, completo, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro. Vamos aproveitar, facilitar pra você, vou facilitar pra você comprar esse carro. R$ 1.500,00 de entrada e parcelas de R$ 499,00. É só aqui, é na Auto 7 Class. Você de Capivari, toda a região, tem que aproveitar que as melhores ofertas é da Auto 7 Class. Vamos lá, vamos lá, outro carro pra você, da linha Fiat. É o Fiat Uno Vivace 2014 1.0. Olha só o carro, hein? E é muito fácil, né, meu gente? Você que tá acompanhando, sabe que é fácil demais, é só pegar o telefone e ligar agora. A entrada é super baixa, pra começar o ano bem tranquilo, comprar o seu carro novo com R$ 1.500,00 de entrada. E parcelas de R$ 499,00. É fácil demais, é na Auto 7 Class. Mais um carro também, você que tá querendo um carro com porta-malas, direção hidráulico, carro-condicionado, olha só. É o Classic 2014. Classic 2014 1.0, direção hidráulico, carro-condicionado, quatro portas. Olha que carro, hein? Fácil, fácil? Isso mesmo. R$ 1.500,00 de entrada. E parcelas de R$ 499,00, você compra esse carro na hora. E muito mais, né? Acesse o site autosetclass.com.br. São mais de 500 ofertas pra você. Os vendedores web estão lá, ligados, ligados, ligados. Pode mandar a sua proposta, pode fazer a sua pergunta, responde pra você na hora. Tem alguma outra dúvida? Itamar, tô com dúvida. Pode mandar a pergunta pra mim. Atendimento, arroba, autosetclass.com.br. Esclareço tudo pra você. A Autosetclass fica aqui no coração de Sorocaba, rua 7 de setembro, 328. E agora, você vai acompanhar o quadro Itamar Responde. E no Itamar Responde essa semana, olha que legal, hein? É toda a região mandando as suas perguntas. A gente já vai respondendo no imediato e vamos gravando pra mostrar pra vocês. A Daiane Maiara é lá de Serquilho e ela tem um gol 99. Ela gostaria de saber, Itamar, a Autosetclass tem uma avaliação boa? Como é que eu faço pra mim começar esse negócio, a trocar o meu carro e pegar um carro novo aí na Autosetclass? É muito fácil, Daiane. Você pode mandar as fotos do seu carro no WhatsApp. Anote agora é 15991754655. A Autosetclass é a loja que tem a melhor avaliação do seu carro em todo o interior paulista. E vindo pra Autosetclass, o que que é o bacana? O maior estoque. São mais de 500 ofertas pra você. Você vai escolher o seu carro novo. E automaticamente vamos fazer o melhor financiamento, a melhor taxa de juros pra você. E no mesmo dia, o seu crédito é aprovado. Daiane, venha pra Autosetclass e é aqui que você vai adquirir o seu carro novo. Autosetclass Auto M É, chegou a hora de Auto M no TVR Auto com dicas incríveis. Uma loja grande, são dois pavimentos repletas de carros pra você de procedência. Auto M é uma loja nova, mas o pessoal aqui tem uma experiência grande, são quase 25 anos já de experiência no ramo de automóveis. A gente vai falar de um agora, que faz muito sucesso, que é a Hilux. Hilux é um carro sensacional. É uma Hilux SW4 2013, é segundo dono impecável, gente. Sete lugares, completa. Tem câmera de ré, automática e essa aqui é diesel. Preço dela, R$ 139,00. Mas é claro, tem promoção do TVR Carimba aí. R$ 134,900. Ah, aceita o seu usado na entrada, no financiamento também. Vale a pena. Vou mostrar uma Prado. Prado, gente, é um carro muito procurado. Por quê? É uma raridade, é claro. Toyota Prado, olha que bonito que tá. Essa aqui é oito lugares, maravilhosa. Ano 2004, com ouro, diesel. Essa é automática, tem DVD. Tá conservadíssima. Preço dela, R$ 69,00. Nessa Prado aqui, claro. Tem sempre aquela entradinha pequenininha. E parcelas pra você também, muito pequenas, pra você levar o carro que você quer. E tem mais, vem comigo. Punto é um carro legal, é bacana. Você pode comprar, tá num preço muito bom também. Porque esse ponto aqui é o ponto atrativo em 2012. Ele é 1.4, é potência, completo, ar, direção, vidro, trava, som muito legal. Entradinha pequenininha e mais parcelas pequenas. À vista esse carro, R$ 28,900 pra você. Venha fechar um bom negócio. Aí você me diz, eu quero o HB20, aquele que tem o farol de milha. Pois é, ele está aqui na Auto M. Farol de milha, tem controle ali no volante. O carro é completo, gente, branco, cor da moda. Esse aqui é o HB20 1.0 Comfort Plus, ano 2014. Rodas, muito legal. Carro realmente legal. Aliás, o preço dele tá bom aqui, R$ 36,900. Deixa eu perguntar. Ô Fabrício, vou fazer o preço melhor? R$ 34,900? Baixamos R$ 2.000 aqui, beleza. Fabrício autorizou, tá aqui. Então você vai levar esse carro uma boa. E vale a pena, porque você pode parcelar, aceita o seu usado na entrada. E é claro, tem entradinha pequenininha e parcela pequena. E não para por aí, é hora de conferir um Fox 1.0. Olha que carro bonito. Olha que bacana, ano 2009, maravilhoso. Esse carro prata tem direção hidráulica, vidro, trave elétrica. É muito novo, realmente conservado. Vale a pena conferir o preço, que ele aceita um financiamento. O seu usado entra na troca, entradinha pequenininha, parcela pequena. Consulte aqui com o Fabrício na Auto M. Tá vendo como o estoque é grande? Essa é a Auto M, veículos multimarcas na América de Cavalho, 654. Sempre muitos carros e muitos negócios sendo fechados. O Fabrício tá aqui, não dá nem pra conversar com ele, que tá no telefone fechando o negócio. Quem quiser ligar pra cá, 34425747. Ah, o WhatsApp também tá aqui, ó. Pode ligar no WhatsApp do Fabrício, que tá aqui do lado. 981011116. Essa é a Auto M. Malentac Automóveis Multimarcas. Venha pra cá! Megamit aqui no TVR Auto com zero quilômetro. A Rosângela ao meu lado, você merece, Megamit. Então a gente vai começar falando, Rosângela, de um carro que tá fazendo muito sucesso com a Outlander, né? É isso aí. Outlander 2016, zero quilômetro, com condições especiais. Olha, esse carro, gente, é fantástico. É o Outlander da Mitsubishi, tá com preço muito legal. Vamos falar de preço. A partir de quanto tem aqui? 133,990. Modelos 133,990. Mas é claro que a gente tem também L200 Triton. E é esse carro que você vai ver a partir de agora, olha só. Aliás, esse aqui tá num branco, perolizado lindo, né? Esse aqui é um modelo Sport já 2017. Correto. Eu tenho esse carro hoje a partir de 131,990, sendo 2017 o modelo novo. Muito legal. Gostou desse carro? É, realmente. Aqui no zero quilômetro da Megamit tem carros realmente de qualidade. Os carros da Mitsubishi são muito legais. Agora, olha isso aqui. Deixamos até aberto o porta-malas, o motor, pra você olhar os detalhes do carro, né? O ASX é um carro que serve muito... Mulher gosta muito de carro alto, pra família, pra levar as crianças, pra viajar. É muito legal também. É um ASX da Mitsubishi. Pessoal, vale a pena vir aqui na loja, fazer um test drive, conhecer. Porque é um carro que tem um preço bom e a qualidade que é a Mitsubishi. Exato. Tem esse carro hoje a partir de 104,990, 2017. Bom, é o ASX, você gostou, não é verdade? Agora, Rosângela, as pessoas estão assistindo a gente agora, aqui no TVR Alto. São 11 cidades em nossa região e o pessoal quer ligar aqui pra tirar alguma dúvida. É claro, já pra adiantando o negócio. WhatsApp, qual é? 15-99613-6489. Sorocaba, você que não é da cidade, na Raposo Tavares, que é ao lado da Leroy Melim. É Raposo Tavares, sim, tudo em São Paulo, na pista marginal lateral da Raposo. Chegou, entrou, vai fazer um bom negócio aqui na Megamit. Porque zero quilômetro de qualidade é Mitsubishi, então? Vem pra cá, Megamit. Santa Clara Veículos aqui no TVR Alto, claro, com uma infinidade de carros, estoque grande. E o carro que você procura está aqui. Começa falando desse. Olha que carro bonito, completo. É o carro que você quer, não é verdade? Ano 2007 é um Civic LXS automático, conservadíssimo esse carro. E preço imbatível, R$ 33,500. Um Civic como esse, tem mais. Carro bom pro trabalho, pra empresa, esse Uno Way, olha só. Carro conservadíssimo também. Uno Way esse ano 2010. Carro econômico, gente. Esse carro por apenas R$ 15.800 aqui na Santa Clara e tem mais. Carro grande e imponente, esse é o Picasso. Olha só como está bonito esse aqui. Um modelo realmente que faz a diferença, porque ele é 1.6, ano 2009, mas está em interaço. Esse carro é completo, gente. E está num preço bom, R$ 22.500. Você pode aproveitar essa oferta aqui, na Santa Clara. E não para por aí, não. Esse Classic é o carro pra família. Está procurando? É o carro que você procura? Ele está aqui na Santa Clara. Esse aqui é o modelo LS, ano 2014, único dono. Preço dele R$ 23.500. Quilometragem baixa, gente, num carro como esse. Olha por dentro. Interaço, gente. Então, venha pra Santa Clara, que não para. Tem mais ofertas. São muitas ofertas aqui. HB20 é um carro valorizado. Muita gente procura, mas quer um HB20 novo. Então, aqui na Santa Clara tem HB20 Comfort, ano 2017, gente. Praticamente zero, completo. Esse carro está com quilometragem baixíssima, 7 mil quilômetros. Por isso, pra esse carro, especialmente, eu trouxe o senhor Renato aqui. O senhor que eu conheço há pouquinho tempo, né? Quantos anos já? 26 anos. 26 anos aqui no mesmo endereço. A loja sempre crescendo, né? Na loja crescendo com 26 anos de mercado. Um estoque bem variado pra vocês. E estamos aqui às suas ordens. Vamos falar de negócio agora. Vamos falar de negócio. Esse carro aqui, HB20, eu tô vendo o preço que me passaram aqui. O pessoal da produção ali, o pessoal da venda aqui, da Santa Clara. Me passou 41 mil. Vamos brigar num preço melhor. Quanto você pode fazer pro pessoal que assiste o TVR Auto? Esse carro. Bom, vou falar. Esse carro tem apenas 7 mil quilômetros. Único dono carro. 2017, na garantia de fábrica. Eu vou fazer 39 mil e 500 reais no carro. E a primeira parcela do IPVA vai paga. Olha só, gente. Baixou mil e 500 reais e ainda tem parcela do IPVA paga. Tem que aproveitar. Você vem pra Santa Clara. Você pode vir aqui na rua Santa Clara 349. Tem o WhatsApp também. Pode falar com o Renato. Com toda a equipe que atende muito bem a você aqui. No 32333400. Quem quiser no WhatsApp também, tem o WhatsApp, é isso? Tem o WhatsApp também, mas o melhor é no site. O site que você entra é o www.santaclaraweb.com.br. O estoque mais atualizado da região. Então, nós estamos hoje com 75 carros no site. Entre lá e confira. Seu próximo carro está aqui. O nome é... Santa Clara Veículos. Vem. Agora é a hora de premiums semi-novos aqui no TVR Auto. Olha a quantidade de carros que você tem na loja. E aqui tem parcela pequenininha, entrada pequena. Tudo facilitado pra você. Vai começar mostrando um gol. Esse aqui é geração 5, ano 2012. Olha que carro bacana, gente. Flex, com ar-condicionado, 4 portas. Pequena entrada e parcelas de R$ 699,00. Realmente, um preço muito bom. E se você procura um Fox, olha esse aqui. Fox Trend 1.0. Direção hidráulica, vidro elétrico. Ano 2013. Pequena entrada e parcelas de R$ 879,00. Parcela pequena num Fox bacana como esse. Vale a pena conferir. Vou mostrar agora o Classic, olha só, o Chevrolet Classic 1.0. Flex, modelo 2014. Realmente muito legal. Tem Hades, embaçador. E o legal desse carro, gente, o único dono. Uma entradinha pequenininha. E parcelas, olha só a parcela, gente. R$ 639,00 cabe no seu bolso. Carro pra família, muito legal. E Montana, pra você que trabalha, pra você que quer um carro legal mesmo. Até pra curtir o final de semana, por que não? Montana 1.4, essa é o modelo Sporting. Ano 2010, Flex. Quer parcela pequena na Montana? Aqui na Premium você tem pequena entrada e parcelas de R$ 799,00 apenas, gente. Agora vou mostrar um Honda Fit 1.4. Gente, volta às aulas, né? Você vai, é claro, levar a família pra escola. Ou então, se você já pretende viajar no Carnaval, olha que carro bacana, gente. Esse Honda Fit, você tá vendo na imagem aí? Modelo 2013, completo, automático. Consulte o preço. Que é uma promoção especial da Premium. Um preço imbatível. Tenha certeza que você gostou dessas ofertas realmente incríveis. Tem que aproveitar. Agora, quando você vier pra cá, na 7 de setembro, 301, pode falar com qualquer um. A Lidiane está aqui ao meu lado. É uma das pessoas que pode te atender, tá vendo? As mulheres, então, podem vir pra cá. Vai ter atendimento diferenciado também. Na 7 de setembro, 301. Agora, no WhatsApp, a pessoa pode adiantar já, né, Lidiane? Qual o número? 15-98-190-0158. Na internet, premiumseminovos.com.br. E agora, tem um recadinho da Lidiane pra você aqui no TVR Alto. Confira. Fique agora com o Dicas Premium. Olá, estamos aqui no Dicas da Premium. E hoje, eu vou falar um pouquinho pra você que quer comprar o seu seminovo. Dicas pra você não errar na hora da compra. São quatro dicas. Preste atenção. A primeira, exija um laudo técnico. O laudo técnico vai te dizer a procedência do seu carro e a sua origem. Aqui na Premium Seminovos, todos os nossos modelos são periciados. Dica número 2. Cheque toda a documentação. Se tem todas as revisões da concessionária, se está tudo em dia. Dica número 3. Mecânica e funilaria do carro. Se o veículo escolhido passou por uma revisão geral. Dica número 4. Não se iluda com os particulares. Mesmo que você conheça a pessoa, você não sabe o que ela fez com o carro. E você, assim, evita uma surpresa na hora da compra. E aí estão as quatro dicas pra você não errar na hora da compra do seu seminovo. Na Elasque Multimarcas, mais de 40 anos de tradição pra você. E, é claro, aqui no TVR Auto, trazendo pra você os melhores carros. Está à procura de uma Duster. Que tal isso daqui? Uma boa pedida, não é mesmo? Duster 1.6 2013, completo, único dono. Lembrando, ó, revisada, apreciada, higienizada, veículo sem detalhes de conservação. De 43,800 por apenas 42,800 pra você esta semana. Mas tem que chegar aqui e falar, assistir no programa TVR Auto. E que tal o Ford Focus 1.6 automático? Você também encontra a Cinema Elasque. E esse vermelho está lindíssimo, gente. Dá uma olhada nesse carro. É um 2014, único dono. Bancos em couro, como você viu, apenas 31 mil quilômetros rodados. Extremamente conservado e com uma oferta imperdível pra TVR Auto. Essa semana, no TVR Auto, apenas 51,800 neste Ford Focus. Que tal um HB20 Sedan 1.6 automático? Carro bonito, a cor do momento. Modelo Comfort 2014, completíssimo, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Super conservado. E essa semana, numa oferta imperdível pra você que está ligadinho aqui no TVR Auto. Sabe quanto? Dá uma olhada, gente. 45,800, era 46,800, pra você que está ligadinho na gente, 45,800. Dá uma olhada nesse carro. Bonito, não é mesmo? É um Kia Sorento EX 2012, completinho. Está esperando você aqui na Elasque Multimáticas. Venha construir de perto esse carro, gente, porque vale a pena. Banco Zencouro, apenas 62 mil km rodados, com pneus novíssimos. Está revisado esse carro em ótimo estado de conservação. E o precinho caprichado pra você, de 67,800, 65,800 esta semana. Oportunidade pra você que busca um carro zero agora aqui na Elasque. É essa, Savero Trendline, zerinho, zero quilômetro, esperando você. Cabine Simples 2017, completa, já documentada. Aproveite condição super especial pra essa unidade. Consulte os vendedores e saiba o preço, que está imperdível. E é claro, tem muitos outros carros esperando por você aqui na Elasque Multimáticas. Na vinda Washington Luiz, 1900, tem também o telefone daqui, 3327 3020, na Elasque Multimáticas. Olá, amigo empresário do setor automotivo. É hora de aparecer mais, é hora de anunciar no melhor programa do setor aqui em Sorocaba. Em mais 10 cidades, faça como muitos empresários. Venha participar do nosso programa TVR Auto. Peça uma visita, 3318-6016. Com certeza, você vai vender muito mais. Megamit aqui no TVR Auto com dicas incríveis pro seu semi-novo de qualidade. Começa falando de Outlander. Essa é a modelo 2015. E é muito legal. Olha só, carro completíssimo, com procedência. Olha só o teto, olha por dentro. Carro com teto solar. Por dentro, impecável. Venha conferir num preço imperdível. Se você procura um Corolla, esse aqui é o top de linha. Modelo XZi. Ele era em 2015. O carro tá sensacional. Vale a pena conferir, porque o preço tá muito bom também. Então, venha pra Megamit e confira, porque vale a pena. Você que procura um Jetta, a procura acabou aqui na Megamit. Ele está aqui. Esse Jetta tá impecável, gente. Ano 2013 tá sensacional. Coro automático. O Jetta é um super carro. E tá com preço realmente que você tem que aproveitar. Vale a pena conferir, porque é um Jetta na Megamit. Não para por aí. Tem mais. Vem comigo. Quando eu falo de procedência aqui na Megamit, é uma coisa séria, gente. O único dono nesse Costa Classic. Olha só, preto, bonito. Costa Classic, ano 2008. Com preço muito bom pra você. E vale a pena conferir, é claro. Porque é um carro que serve pra família, serve pra trabalho. Vale a pena, porque é Megamit. Esse é o carro mais vendido no Brasil. O Onix. Vale a pena conferir. Porque esse Onix aqui, principalmente, tá sensacional. Ele é 1.4 e é completo, gente. Modelo LT desse Onix. E agora, o preço dele. R$ 35,900 mais na Megamit. Fica melhor ainda. Então, carimba o preço aí. Porque baixou aqui pra você. R$ 32,900 nesse Onix aqui na Megamit. Você quer um carro com preço bom? Quer um carro completo? Esse HB20 aqui é o carro pra você. Olha como tá bonito. Esse HB20 é no 2014, gente. Tá sensacional. Realmente, você tem um carro completo como esse. 1.6. Vale a pena conferir o preço aqui na Megamit. Um carro esportivo que dispensa apresentações é o Veloster. Esse aqui é no 2012. Esse carro é prata. Tá muito bonito. Vale a pena conferir. Teto solar. Carro muito legal. Está aqui esperando você na Megamit. É claro que tem muitas, mas muitas ofertas pra você conferir. Passa a vir pra cá e vê esse pátio enorme, cheio de ofertas aqui. Eu tô aqui com o Daniel. O Daniel vai falar pra gente. Quem vier pra cá, Daniel, vai procurar você e vem direto na Avenida Marginal da Raposo depois da Leroy Melinha. Quando chegar aqui, vai escolher muito carro nos seminovos. É isso? Exato. Temos muitas opções de veículos aí à disposição do público. Agora, quem quiser ir já em casa, adiantando pelo WhatsApp, já mandando mensagem pra você, qual é o número? É o DDD 15996162836. Todo mundo sabe, né? Que é um carro com procedência, um seminovo de qualidade e você tem que vir pra... Mitsubishi Megamit. Vem. E agora, no TVR Auto, você acompanha os carros da Bicudo Motors. Começando com essa linda Sportage 2014. Único dono. O carro está impecável, gente. Dá uma olhada. É flex e apenas 87,900. E tem muitos outros carros belíssimos aqui na Bicudo Motors que eu vou mostrar hoje pra você. Dá uma olhadinha neste Honda HR-V EX-L maravilhoso 2016. Essa cor também está linda, né, gente? Um bordô fantástico. E um carro top de linha, com couro, com central multimídia, com apenas 27 mil km rodados. E o precinho, 89,900 aqui na Bicudo Motors. E dá uma olhadinha neste Freemont. Bonito, não é mesmo? E o carro branco, que é uma cor que está na moda, automático, sete lugares, 2012. Preço campeão pra você, hein? 53,900. Essa Freemont fantástica. E olha o carrão que você encontra aqui na Bicudo Motors. É uma BMW 320i Turbo. 2015, câmbio eletrônico, interior caramelo impecável. Gente, esse carro é top. Vamos mostrar por dentro que você vai ver a parte interna toda em caramelo, em couro caramelo. E o preço? 109,900 aqui na Bicudo Motors pra você. Quer uma Tucson? Que tal essa 2015 Flex Automática que você encontra, é claro, aqui na Bicudo Motors, por 53,900. E sabe onde fica a Bicudo? Aqui na Avenida Antônio Caílos, com o número 1000, telefone pra vocês, 3224-2323. É Bicudo Motors. Jordão Veículos, a número 1 em picapes no TVR Alto. Começando agora com o Honda Fit, é isso mesmo, Pedro? Isso mesmo, pessoal. Você sabe que aqui na Jordão Veículos temos os carros com procedência e qualidade. Vamos mostrar agora o Honda Fit 2015. Faço questão de mostrar novamente o carro inteirinho revisado, na garantia de fábrica da Honda. Carro todo original de fábrica. Pode observar que esse carro está em perfeito estado. Carro com banco de couro, ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga leve, modelo novo, motor 1.5. E o precinho também, tá show. 54,990. E tem muito mais pra você aqui na Jordão Veículos. Vem comigo que vocês vão ver. E você também encontra a Citroën C3 aqui na Jordão, não é mesmo, Pedro? O pessoal que está procurando um carro custo-benefício, acaba de achar. O carro já está assessorizado com roda de liga leve, com banco em couro, ar-condicionado, direção elétrica. Carro de R$ 25,990 por R$ 23,990. Dá uma olhada nesse Honda Civic 1.8, está impecável, 2009. Quem procura um Honda, esse é top. Olha que qualidade, Renata. Além da cor, que é muito bonita, o carro com banco de couro, completo. E o preço, R$ 34,990 por um carro 2009. E olha só, gente, bom demais. Vale muito a pena. Vem correndo aproveitar aqui na Jordão. Dá uma olhadinha nesse Fox 1.0 Flex 2014 também. Está bonito, né, Pedro? Eu faço questão de frisar a quilometragem desse carro. 21 mil quilômetros rodado apenas, estado de zero quilômetro. Olha que qualidade de veículo. Viu só? É qualidade aqui no preço. Também é o que não falta na Jordão por R$ 31,990. Isso mesmo. R$ 31,990 você encontra esse carro com apenas 21 mil quilômetros rodado. E para quem busca um carro econômico, o Unuway é uma ótima opção. O Unuway 1.4 completo aqui na Jordão Veículos de R$ 28,990 por R$ 26,990 em 2012. Um Unuway 2012 aqui na Jordão Veículos para você. E aqui você sabe que os carros são de procedência, você pode confiar. E é claro, tem que vir conhecer de pertinho. E tem um Astra maravilhoso. Maravilhoso, com preço sensacional também. É um Astra 2011 2.0 completo de R$ 28,990 por R$ 26,990. Também vem correndo para a Jordão, não perde tempo. Endereço? Avenida Washington Luiz 1427. Telefone? 3222-7130. E tem WhatsApp? 99166-8036. É Jordão, vem. Megamit aqui no TVR Auto com zero quilômetro. Rosângela ao meu lado, você merece Megamit. Então a gente vai começar falando, Rosângela, de um carro que está fazendo muito sucesso com a Outlander, né? É isso aí. Outlander 2016, zero quilômetro, com condições especiais. Olha, esse carro, gente, é fantástico. É um Outlander da Mitsubishi. Está com preço muito legal. Vamos falar de preço. A partir de quanto é aqui? 133,990. Modelo 133,990. Mas é claro que a gente tem também L200 Triton. E é esse carro que você vai ver a partir de agora, olha só. Aliás, esse aqui está num branco perolizado lindo, né? Esse aqui é um modelo Sport já 2017. Correto. Eu tenho esse carro hoje a partir de 131,990, sendo 2017 o modelo novo. Muito legal. Gostou desse carro? É, realmente. Aqui no zero quilômetro da Megamit tem carros realmente de qualidade. Os carros da Mitsubishi são muito legais. Agora, olha isso aqui. Deixamos até aberto o porta-malas, o motor, para você olhar os detalhes do carro, né? O ASX é um carro que serve muito... Mulher gosta muito de carro alto, para a família, para levar as crianças, para viajar. É muito legal também. É um ASX da Mitsubishi. Pessoal, vale a pena vir aqui na loja, fazer um test drive, conhecer. Porque é um carro que tem um preço bom e a qualidade, que é a Mitsubishi. Exato. Tenho esse carro hoje a partir de 104,990, 2017. Bom, é o ASX. Você gostou, não é verdade? Agora, Rosângela, as pessoas estão assistindo a gente agora, aqui no TVR Alto. São 11 cidades em nossa região. O pessoal quer ligar aqui para tirar alguma dúvida. É claro, já para adiantando o negócio. WhatsApp, qual é? 15-996-13-6489. Sorocaba, você que não é da cidade, na Raposo Tavares, que é ao lado da Leroy Melim. É a Raposo Tavares, sim, tudo em São Paulo, na pista marginal, lateral da Raposo. Chegou, entrou, vai fazer um bom negócio aqui na Megamit. Porque zero quilômetro de qualidade é Mitsubishi, então? Vem para cá, Megamit. O TVR Alto volta já com as melhores ofertas. O futuro chegou e é lindo. Sportage Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 9363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com um DNA da aventura. Começou um feirão muito fácil aqui na AutoCent Class. Confira! Estrada Working é fácil, porque nos meses de fevereiro, março e abril, você só vai pagar 499 a parcela. E a entrada de apenas 1.500. Se você prefere o Gol G6 ou Cobalt LS com entrada de apenas 1.500. E nos meses de fevereiro, março e abril, você paga mensais de 499. Nós facilitamos para você a maior variedade em carros. Aproveite, porque é só até sábado. Rua 7 de setembro, 328 Centro Sorocaba. Chegou o maior casca grossa da história. All New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Chegou a hora de fazer a manutenção do seu carro. Onde levar? Qual o melhor local? Serviços? É o que você precisa? Tem aqui na TVR, no TVR Auto, a partir de agora. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz esse sinistro para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carro. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também, corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park? Da rua da igreja, positivo, você passou em frente à igreja, já acabou caindo na minha rua aqui. Tá aqui, tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar tirar alguma dúvida? 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Obrigado. Obrigado. Estou na Autobrite com o Luciano. A Autobrite que é referência já, nem revitalização, ou seja, você vai deixar o seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando, 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva, como você disse, estética automotiva, é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite, resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele, não é? Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso, uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem martelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo, né? Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobrite já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece, a Autobrite está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobrite, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo. Venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções, é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprei a peça em outro lugar. Você instala, Cleber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e instala. Ou se preferir, ele também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então, não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone para o agendamento. 3221-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, via Lopes. E chegamos ao final do TVR Auto aqui pela TVR para 11 cidades da região. O programa que é exibido três vezes ao dia. Nove e meia da manhã, duas da tarde e também à meia-noite. Isso todos os dias, é isso mesmo. Também estamos nas redes sociais. Se perder alguma oferta, é só conferir. Até o próximo TVR Auto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri